Bom dia, terceiro ano. Hoje é sexta-feira, dia 5 do 2 de 2021. Hoje, Fia Fabiana vai apresentar para vocês a matéria de oficinas de negócios. Fia Fabiana é professora de matemática e de oficinas de negócios. Na sexta-feira, a gente tem uma aula de oficinas de negócios. E hoje, Fia Fabiana está com o livro de oficinas de negócios. Olha, aqui. E a Fia Fabiana vai falar um pouquinho desse livro. Vai falar sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar com esse livro de oficinas de negócios. Pega o seu caderno. O caderno, Fia Fabiana, pode ser de matemática? Pode. O caderno de matemática você pode dividir com o caderno de oficinas de negócios. Tá certo? Mas se a mamãe comprou um caderno para oficinas de negócios, ótimo. Tá certo? Não tem problema. Nessa primeira semana, até o dia 15 de fevereiro, a gente vai trabalhar com o caderno. A partir do dia 15, a gente vai trabalhar com os livros. Certo? E aí sim, a gente vai começar a utilizar o livro de oficinas de negócios. Olha só. O livro de oficinas, ele é bem fininho, ó. Fininho. Às vezes, na aula de oficina, Fia Fabiana vai substituir por matemática. Tá certo? Mas aí Fia Fabiana avisa. Você já tem o seu cantinho em casa reservado para fazer as nossas atividades? Então, procura um cantinho reservado, tranquilo, separa caderno, lápis, borracha, todo o seu material para a gente iniciar a nossa aula de oficina. Amanhã é sábado. Amanhã a gente não tem aula. Domingo a gente também não tem aula. E hoje a gente tem a nossa última aula da semana. Olha só. No primeiro momento, na primeira unidade aqui, ó. A gente vai falar que uma menina sonhadora. Quem é que sonha? Quem é que tem sonho? E aí? Fia Fabiana, é aquele sonho que eu vou dormir, sonho? Não. Aquele sonho que eu tenho vontade de passear. Eu tenho vontade de conhecer outro país. Eu tenho vontade de viajar. Eu tenho vontade, Fia Fabiana, de ganhar um celular. Um sonho que a gente imagina. Mas vocês sabiam que tem vários tipos de sonhos? Tem sonho que a gente pode realizar. Tem sonho que vai demorar a gente realizar. Tá certo? Então, Fia Fabiana vai falar um pouquinho de cada um desses sonhos. Aqui, ela fala da menina sonhadora. Essa menina sonhadora é Leandra. Leandra tem oito anos. Tá certo? E depois a gente vai conhecer qual é o sonho de Leandra. Depois, a gente vai falar sobre sonhar. Tá certo? E sonhar tem o sonho de curto prazo, o sonho de médio prazo e o sonho de longo prazo. Tá certo? E aí, a gente precisa saber o que é que eu tenho que fazer para realizar o meu sonho. O que é que eu preciso fazer para realizar meu sonho? E aí? Eu preciso estudar bastante. Eu preciso fazer o que para poder realizar meus sonhos? Depois, a gente tem aqui, sabe o que, gente? A gente tem aqui empreendedorismo. Característica de ser um empreendedor. De abrir negócios. Quais são as características desse empreendedor? Depois, a gente vai falar de três empreendedores brasileiros bem-sucedidos. Sabe quem são? Romero Brito, Tarsila do Amaral e Portinário. E aí, vocês já ouviram falar nele? Romero Brito, ele é conhecido pelas suas obras de artes bem coloridas, bem alegres. Aí, depois, a gente tem Tarsila do Amaral e Portinário. Esses três artistas, eles são aí empreendedores brasileiros bem-sucedidos. E aí, também, a gente vai trabalhar com ele. Olha só, a gente ainda vai falar, ainda vai estudar uma fábula, que ele se chama Regata. Essa fábula é muito legal. E a Fabiana já conhece. E vocês vão adorar essa fábula, tá certo? Mas hoje, Tia Fabiana, o que a gente vai fazer? Hoje, tá certo? A gente vai fazer aí uma pesquisa. Você, na verdade, vai responder essa pesquisa, Tia Fabiana. Tá certo? Então, pega teu caderno. Vamos iniciar a nossa aula aqui de oficina de negócios. Vamos lá? Caderno? O que é que eu preciso fazer no meu caderno? No nome da nossa escola. Certo? Então, vamos lá. Escola Dinâmica. A data de hoje é dia 5. Hoje é dia 5 do 2 de 2021. Certo? Aluno. E aí, você volta. Esse A aqui é para representar as meninas. Aluno ou aluna. Professora. E aí, você vai botar. Tia Fabiana. Certo? E vamos iniciar a nossa atividade de classe. Que a gente fala hoje sobre a nossa disciplina, a nossa matéria de oficinas de negócios. Certo? Certo? Vamos lá. E a Fabiana tem uma pesquisa para fazer. E a Fabiana quer fazer com vocês essa pesquisa. Ela quer saber se vocês sabem economizar o dinheiro de vocês. Se vocês têm cobrinho em casa. E aí? Vocês sabem economizar dinheiro? Ou gastam tudo que vê pela frente? Tudo que vê quer comprar? Principalmente as meninas. Que gostam de tudo. Quer comprar batom. Quer comprar laço de cabelo. Quer comprar tiara. E aí? As meninas são assim? As meninas gostam mais do que os meninos? Ou não? Vamos ver lá? Vamos para a pesquisa? Vamos lá? Você aí vai fazer o nome da escola. E a Fabiana sai da frente para que você comece a fazer a sua pesquisa. Está certo? Sim. Vamos voltar. Você fez o nome da escola. E agora você vai responder as perguntas que a Fabiana vai fazer para você. Está certo? No seu caderninho de oficina de negócios. Não se preocupa se você não tiver aí com o caderno de oficina. Você pode fazer no seu caderno de matemática. Está bom? E a Fabiana vai trazer um pouquinho mais para frente para ficar mais próximo. Vamos lá? Número 1. Responda. Com uma linha. E aí a gente, você na verdade, vai responder as perguntas que a Fabiana vai fazer. O nome. E aí, você vai colocar seu nome completo. Certo? E aí, você pula uma linha para ficar bem organizado. E aí, você pula uma linha para ficar bem organizado. E aí, você vai colocar sua idade. Qual foi o sonho que você já realizou? Mais um, qual foi o sonho que você já realizou? Aí é individual, cada um tem seu sonho, e aí você vai escrever, 4, 3, 5, tá certo? Vamos para o próximo, no segundo quesito, tá certo? No primeiro você vai mudar o seu nome e a sua idade, aí depois você vai dizer qual foi o sonho que você já realizou. Assim que você vai continuar, com mais duas minhas para não ficar agarrado, tá certo? E aí você tem que imaginar, deixa eu tirar a máscara, você vai ter aí que imaginar, vai pensar no sonho que você já realizou, se você já viajou, se você já comprou aquele brinquedo maravilhoso, o prefeito da mamãe conseguiu realizar o seu sonho, ou se você ainda não realizou, tá certo? No número 2, e a família vai colocar agora, o 2, vamos ver aqui, você vai desenhar os seus maiores sonhos. E aí, quais são os seus maiores sonhos? Ah, via cabelo, quero viajar para Disney, quero conhecer outro país, olha só, quais são os seus maiores sonhos? O que é que você deseja realizar esse sonho que às vezes a gente acha que é impossível? Mas aí, se a gente perseverar, se a gente não desistir, se a gente lutar, a gente consegue realizar os nossos sonhos, tá certo? E aí você vai desenhar os seus maiores sonhos, que sonhos são esses, certo? Agora, se a Fabiana quer saber se vocês sabem guardar o quê? E aí? Ou vocês gostam de gastar? Se você gasta tudo, você não economiza, você não guarda, será que você vai poder realizar seus sonhos se a gente não economizar? Quando a gente vai viajar, se a gente não guarda um pouquinho desse dinheiro? Se a gente não economizar, e aí? Você, como é você? Você guarda ou você não guarda? Ou tudo que você pega, você gasta? Diz aí pra via Fabiana como é. Olha só, a gente tem que aprender a guardar. Geralmente as crianças, elas têm em casa um cofrinho. E aí toda moeda que pega, coloca lá no cofrinho. Ela começaria a aprender a economizar o seu dinheiro, a valorizar o seu dinheiro, a guardar o seu dinheiro. Me responde então, se você tem cofrinho. Vamos lá para o terceiro recinto. Deixa eu ir a Fabiana apagar aqui. Certo? E aí você vai me dizer. Número 3. Você tem cofrinho? Tem sim ou não? Vocês sabem o que é cofrinho, minha gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O modelo desse cofrinho aqui, ó. Aí as pessoas às vezes tem lá uma garrafa, apete, enrola, modifica e faz um cofrinho. Faz um cofrinho lá e toda moeda tem um real, cinquenta centavo, coloca lá dentro do tempo do cofrinho. E você tem esse cofrinho? Aí você vai dizer sim ou não. E aí? Certo? Agora você vai dizer pra dizer a Fabiana, quem ajuda a colocar o dinheiro no cofrinho? Quem? Quem? Ajuda? Quem ajuda? A colocar. A colocar. O dinheiro O dinheiro O dinheiro E aí? É a mamãe, é o papai, é o titio, às vezes é a vovó, às vezes é aquele irmão mais velho. Ajuda e coloca lá pra economizar o seu dinheiro. E depois disso você vai responder a nossa última pergunta, a nossa pesquisa. A última. O que você pretende fazer? O que você pretende? Pretende, pretende, comprar, comprar, comprar um ex-vienho. Olha só, deixa eu ver a Fabiana falar uma coisa para vocês. As pessoas pedem aí, coloca bastante dinheiro, moedas, nesse copinho e quando ele está cheio, a pessoa quebra. E aí vai fazer a contagem desse dinheiro. E você, o que você pretende comprar com esse dinheiro? Aqui na escola, quando a Fabiana falou sobre o copinho, muitos alunos têm o copinho em casa. Que aí a mamãe coloca o papai, o vovô e a vovó. E aí ele coloca esse dinheiro dentro do copinho. E aí eles disseram, ah, que é Fabiana, eu quero comprar um celular novo. O outro disse, não, que é Fabiana, eu quero comprar um show, eu quero comprar um videogame. Aí a mamãe fala, ah, que é Fabiana, eu quero comprar maquiagem, olha só. E aí, e você? O que você pretende comprar com o seu dinheiro, com o seu copinho? Tá certo? Lembrando que, preste atenção, a gente precisa economizar, guardar, a gente precisa valorizar esse nosso dinheiro. Por que, minha Fabiana? Por que eu não vou querer realizar meus sonhos? Estão lembrados? Sempre guardando, economizando. E aí sim a gente pode realizar os nossos sonhos. Imagina se eu quiser comprar tudo o que eu vejo na rua. Imagina só. Eu entro na loja e quero comprar tudo. Será que isso é legal? Será que eu estou fazendo certo? A gente precisa aprender a economizar, a valorizar o nosso dinheiro. Não é isso? Para que a gente futuramente, no meu futuro, quando eu quiser fazer uma faculdade, crescer, melhorar de vida, aí sim. Eu vou ter o meu dinheiro guardado, minha Fabiana, porque eu economizei. Porque eu guardei, eu não gastei em tudo. Tudo eu fiz bem correto, para que eu não possa me arrepender depois. Tá certo? Hoje, sexta-feira, a gente falou um pouquinho sobre os nossos sonhos, sobre economizar. A gente falou sobre o copinho. A gente falou também de alguns conteúdos que a gente vai trabalhar durante o ano, com o nosso livro, com o nosso livro de oficina de negócios. Tá certo? A partir do dia 17 do 2, a gente já começa, olha que legal, a gente já começa a trabalhar com os nossos livros. Tá certo? Então, fica ligado aí. Dia 15 do 2, a gente começa a trabalhar com os nossos livros. A gente tem o nosso livro de sucesso, e a gente também tem o nosso livro Aprender Mágica, que tem lá, Português e Matemática. Certo? A gente vai falar aqui também dessa menina sonhadora. É a nossa primeira história de oficina de negócios. Que menina é essa? Que sonho é esse que essa menina tem? Será que essa menina vai conseguir realizar esse sonho? O que será que ela fez para realizar esse sonho? A gente vai aprender. Aprender, tá certo? Tudo isso no nosso livro de oficina de negócios. Ok? Fica todo mundo com Deus. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, não tem aula. Depois é domingo, descansa também. Segunda-feira a gente fica bem bom. Tá certo? Meus amores, se cuida. Você precisa sair de casa, que a Fabiana, olha, usa máscara. Tá certo? Usa máscara. Não esquece. Tá bom? Grande beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.